Música Aê galera, beleza? Beleza? Aqui quem fala é o Guiniz, tamo mais uma gameplay aqui agora em parceria da Arena Games e do Irmão dos Plays. Hoje eu tô falando, galera, porque o Juan tá rouco. Fala aí, Juan. Tô rouco aqui, galera. Tá foda. Tô gritando nessa porra aí, tá foda. O Juan tá rouco. E é isso aí. Tamo aqui hoje com... Eu não vou poder falar muito aí, beleza? Tamo aqui hoje com o Vitor também. E aí, galera. E tem mais alguém na conferência? Eu aqui. O chimarrão, né? Essa tentação é essa aí, rapaz. Cê é novo, mano. Cê é novo. E de novo. Eu tô passei com esses coelhos. O Juan tá rouco, né? Porque ele tá gritando. É que ele fez uma garganta profunda. Seu cú. É. Aí sabe como é, né? O pessoal quer porco, batia um bocadinho pro outro e nem esclava os dentes. O que aconteceu? A gala endureceu na garganta. A gente fica sendo tracatranca aí. A gala endureceu na garganta. Ô, Vitor, tamo aqui. Ah, eu peguei uma CZ lá na base pra você. Calma, me achou a mochila. Calma que eu falo, galera. Não, vem logo, Vitor. Aí. Bora, bora. Fala, filho. Eu... Aí. Pensei que eu trago CZ não. Galera, é o seguinte. É... Tchau, vai. Tem uma denúncia aí, né? No chat global e também passou por lá e soube. Que no pedágio, assim, na rodovia de LS, tá cheio de nego, tá ligado? A gente vai camperar aqui agora. E como o Snipe não come reg pra ninguém, mas vai lá conferir essa bagaça aí. Eita, porra. O cara lá embaixo, mano. Vai lá. Que eu vou guardar o Patriote aqui. Que isso? Cadê o carinha? Ali. Matei. Deixa eu ver se eu acho mais um. Viu alguém aí? Foi ou não? Aham. Vocês tão emoçando, eu acho. Uhum. Vai, cara. E é que tem todo o negócio, irmão? Eu tô atirando aqui no cara aqui, peraí. Ai, caralho. Tá travando. Viu, então cuidado, eu acho que passou um cara e saí, viu? Calma. Tá. Ai, cara. Tá travando. Um Sniper Skin e outro corpo lá. Ai, que me tiro. Morri. Ah, tipo, é que travou aqui, por isso que eu morri, véi. Bah. Ah, que merda é essa? Tô camperando aqui, mano. Ah, não tô entendendo. Meu, meu GTA tá pedindo pra... Abrir o... A Internet Explorer. Flash Player. Pra que Flash Player? Eu não vou abrir essa porra nem fudendo. Esse cara de hack. Tipo, tô, né? Cara de hack. Uma ruimzão esse... É por isso que eu agitei Firewall, galera. Ó, galera. Vocês aí, ó. Pra não perder seu PC pra um hack. Baixa o Firewall da Ciente, porra. Meu Firewall tá ativado. Tô aqui, mano. Você deve ter cara por aqui, ó. Porra, morri mesmo, hein, véi. Ô, Juan. Hum. É sim, flat country, véi. Tem muito aí. Vou me esconder aqui, fi. Pega a Patriota e vaza. Não. Mano, não soube onde é que ela me viu, véi. Tava na armadilha, né? Tava com roupa de mulher, tá ligado? Ô, vem você, ô, Vitor, véi. Fiquei 2x2 a força. Batei mais um. Tô com zero kill, filho. Ô, Vitor, campera em algum lugar na ponte. Uou, como é esse abatador? Onde? É eu aqui, saco. Tem um cara ali, ó. Ali, onde? Esse ali, ó. Ali, ó. Matei. Matei, matei, matei. Volta, volta. Boa. Calma. Ô, Vitor, quer pegar a Patriota não e vim buscar? Calma, filho. Tá lag pra mim, hein. Tem um corpo aqui, Vitor. Vem cá. Coyote aqui, ó. Aham, tem. Só tava pegando a skin. Ah, mano, que raio. Tem um quadriciclo aqui, faltando um pneu, véi. Que pena. Eita, um cara passando de moto no teu rumo. Vem pra cá, rápido. Aonde? É dentro da casa? Aqui, vem cá atrás da casa. Ó esse cara aí. Sniper, pretinho, SS. É o Bruna. Isso, cruz. Bora, bora, bora. Calma, tem um cara ali, ó. Ó o chimarrão, moleque. Vem pra lá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Eu não vou matar ninguém. Eu só tô de sniper, véi. Vem, vamos lá em cima. Ah, rapaz, estou da K47. Eu vou em geral aí. Eu vou banhar. Tira uma print aqui, vem cá. Matou quantos, mano? Sete. Sete? Vai ser o halperper do vídeo, galera. Um sai daqui, um sai daqui. Mano, é jardim, brincadeira. Um Windows Explorer parou funcionar. Um Windows Explorer. Puta que pariu, véi. Como é que o Windows para de funcionar? Tipo, meu PC tá muito zoado, véi. Ainda bem que eu... Ô Patriote aqui, ó. Roubaram o Patriote. Roubaram? Pula, 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 véi. Pula, 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 pula. Pula, pula. Porra, é essa? E se fazer sangue, eu tomo um tiro de Cezé. Tipo, meu peito, quando é que a peito fica. Quer camperar um pedágio, Vitor? Aham, bora. Vem por aqui, então, ó. Aqui tem um camper aqui, ó. Aonde? Aqui, ó. Daqui? Dá pra camperar daqui. Dá mesmo. Subir em cima da casa aqui. Não. Eu vou ficar dando costa, beleza? Beleza. Pode camperar. Aqui tu tá de... Tu tá de M4, eu tô só de Sniper. Eu vou pegar Sniper pra camperar as casas ali em cima, às vezes, peraí. Sem dúvida pra ele, aí. Os caras vão morrer no percurso. Não dá pra pegar o pedágio direito. Vou decidir a frente pra baixo, então. Dá um tiro de... de ataque. Ô, último rão, sai de onde? Rio Grande do Sul, né? Vamos pegar outro camper. Ah, é outro camper. Peraí. Aqui, ó. Ximim, ximim. Olha a grubo, viu, vai. Olha a grubo. Só pra ouvir. Ó, um patratinho, ó. Um patratinho, ó. Um patratinho, ó. Aqui, achei um carro. Pera esse patratinho. Os patratinho anel. Eu que botei, o Juan que botou aí. Bora, tá daqui. Ó. Ó, também tiro. Morreu? Não. Não. Não, não, não. Mas tomou tiro no carro, ou só tomou tiro no carro? No carro, no carro. Botinho, tem cara. Tem cara camperando, Botinho. Tentar chegar aí pra rir. Tá muito longe. Vou esconder o Patriote aqui, vou camperar também. Espera aí. Caralho, tá. Tô levando pipoca aqui nesse carro aqui até umas horas. Eu vou reparar esse carro, já volto, hein. Vou camperar aqui também, vixi. Vixi, ó. Vixi, tá aí. Vem na hora, tomar um pipoca aqui, tá no meio dos corpos aqui, velho. Tô vendo o GG, tem um GPS, hein. Achei dois pentes de M4 Mag, mas falta M4. Eu tenho M4. Eu achei um tal de... Cropduster. Hã? Falta um pneu. Não, eu achei que tem uma carinhada de corpos aqui no topo de casa. Ai, xa. Quadrinho que eu achei, falta um pneu. Eu vou no Teco aqui, velho. Eu tenho um pneu no meu corpo, peraí, que eu levo aí. É um avião mesmo? Não, é avião. Tá aqui, do meu lado, aqui. Não sei, não. Cê tá onde? Tô lá em cima, lá. Eu tô aqui, tô perto de Z. Eu tô bem longe. Me dá umas balas de CZ aqui. Chega aí. Já era feliz, mas dá umas CZ e eu faço a festa. Aqui, ó. Aqui, ó. Me dá bala de... Dá, tipo, dois pentes de CZ e dois de M4. Ô, toma uma frio aí aqui, que eu vou ter que... E dá uma saída aqui. Juan, tá ali pra outro perto da gente, viu? Não é pra levar, isso. Joguei, pega aí. Chegou aonde? Oxe, não caiu não. Vem pra cá. Nossa, tem muito corpo morto aqui na tua casa. Onde você está? Você subir essa escada, zona aqui? Oxe, eu joguei aí. Ó, vou colocar no zumbi aqui, ó. Cê pega. Ah, não, vou colocar aqui, ó. Onde você está no pedágio aí? Já aproxima mais de mim. Alguém de moto aqui? É eu, leidão. Tu nasce com o GPS já, ô, abestado. Pega aqui, ó. Pega aqui, ó. Vou camperar ali. Vou camperar ali, peraí. Oi, Juan. Oi, tudo bem? Vários corpos ali, mano. É, já voltou. O que é que está decâmpico de uma casa aqui? É nóis mesmo, moleque. Eu estou aqui na casa. E aí, galera. A gente tinha planejado de ir pra longe, mas... Putz. Tá como era, né? É, ok, é. O cara pede pra morrer perto mesmo. Aqui é sniper, cara. Aqui não pode dar desespero, não. Nossa, tipo, vocês pra mim estão piscando. Tem que parar. Não é normal, é normal. Cala a boca. Morre não, mano. É, mano. Esse moleque lá não morre. Morreu, oito kill. Que isso, moleque? Não morre. Oito kill. Só isso? Muito pouco pra mim isso aí. Eu tô com zero kill. Ó um caralhinho morrendo ali, ó. Tem item. Mata ele. Não morre, não. Ele tá aqui atrás de mim, ó. Estou precisando sem munição. Que isso, moleque? Tem um carro lá embaixo, ó. Tô vendo ele. Eu tô sem munição, mano. Deixa eu cuidar aqui. Não, cara, na casa. Matei, matei. Nossa. Sai, Timão. Sai, tá aqui, sai, tá aqui. Eu não tô aí, cara. Eu tô aqui na outra casa. Tá no corpo aqui que eu matei. Tô. Ó um carro ali, ó. Sai, vi. Não, cara. Deixa eu cuidar. O cara não me matou. Ele não me viu, mano. Noob, velho. Esse cara mesmo ficava com FPS1, tá ligado? Por isso que eu não queria morrer. O que? O que é? Vai ser um mercado. Comprar tudo bem. Já era. Vai lá, Chimão. Vamos pegar o resto do corpo lá. Tem coiote lá. Ah, não me deu. Ah, eu não fui que me batou isso. Vou que me apoiar lá. Ó, tem um carro lá, ó. Atira. Matei, 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 matei. Aê, aê, galera. Nós jogamos muito. Ó, vamos colocar o carro. O cara de moto passando lá embaixo. Nossa, multiplicou quatro corpos deles. Ah, rapaz. É isso. Não é que os tiram num cara aqui. Ó, tem um... O ônibus lá... O poste que ele tá lá embaixo, tá cheio, cara. Só pra avisar mesmo. Tem um cara de Sanches. Sim, ele passa ali embaixo. É, o velho. Tem um cara aí também, tá vendo? Vida com o velho. Vida com o velho. Deixa eu pegar pra você ver. Olha isso, o cara não morre. O zumbi, velho. Atira. Deixa eu pegar aqui. Caralho, não morre não, mano. Vou ter que ir lá mesmo, mano. Que eu toquei a mãe. Mano, não sei qual é a graça. Deixa eu jogar lagado assim aqui nesse cara, velho. O cara é muito lagado, galera. Muito lagado. Louco, não dá pra matar os caras aqui embaixo, não. Me dá cover aí que eu tô pegando o corpo do cara aqui. Tá aí, M4 e cheio de bala. Pode pegar aí. Aí, depois onde vocês tem... Tá cheio de bagulho? Deixa eu pegar essa TN-4. Deixa eu pegar essa TN-4. Ai, tô voltando pra aí. Põe não, mano. Caralho, o cara é de osso. O único cara tá aqui é o que eu vou atrás dele. É que é que eu preciso dar um tiro, ó. Vamos pro lagado, cara, mano. Ó o maluco de mato lá embaixo. Deixa eu pegar a CZ. Agora tá aqui. Tem cara ali naquele posto. Ah, o cara morreu de explosão. Deixa eu pegar uma vez. Onde vocês tão? No mesmo lugar? Tô aqui embaixo, aqui, camperano. Acho que tem cara ali naquele posto. Ó um. Um cara morto lá. Outro. Adeus, aí, Vitinho. Cuida das minhas costas pra ter que ir. Eu tô aí ali no carro. Pra ver se eu consigo pegar item. Cuida das minhas costas pra ter que ir. Cara, que tá de mim, hein. Olha aí, não, aquele cara, mano. Cê é louco. Esse Thundercats aí que eu matei ele. Ó o cara vai parar no corpo lá. Eu vou ia matar, hein. Oi, tô dando carinhada nele, velho. Ele não morre. É hacker, não é possível. Vou levar... Nem lagado fica assim, nem lagado, ó. Nem lagado, ó. Nem lagado vivi isso. Ó o carro ali, carro da pulita. Ó o carro. Mãe colocadão, caramba. E aí, mano, tê louco. Errado, errado. Ele tá correndo muito rápido pra quem é largado, velho. Ô, galera, a gente vai encerrar o vídeo por aqui, senão vai ficar muito grande. Então, encerra aí, então, Vitinho. Encerra aí, galera, é isso aí. Curte lá as nossas fanpages lá no Facebook. Clique em gostei. Se vocês gostaram do vídeo, com certeza vocês gostaram, porque eu tô no vídeo, né? E é isso aí, galera. Fica até a próxima aí, dá uma olhada nos próximos vídeos. Se quiser jogar com a gente, só adicionar no Skype aí. E é isso aí, galera. Valeu! Inscreva-se no canal. Falou, fui!